Pessoal, passou das 10h30 aqui, não pode mais ir, tá bom? Então, só presta atenção, pessoal, vamos proteger aqui o teatro. Por favor, tá? Por favor. Tudo bem? Eu vou perguntar aqui o seu nome. Capivara. Ah, é o Capivara. Falta de respeito essa merda aí. Mete multa aqui, ó. Aqui, ó, por aqui, ó. Desce lá. Mete multa essa bosta aqui. Qual que é o seu nome? Ixi. Ih. 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 O que que é? Hã? Qual que é o seu nome? Ixi. Peraí, peraí, André. Tá difícil. Vê se alguém entende. Alguém entende alienígena aqui, por favor? Alguém entende? Sorte, ali embaixo. Ah, aqui, ó. Ah, os dois entende. Ah, que lindo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem me ajudar aqui, ó. Sobe ali, ó. Sobe aqui, porque senão o pessoal não enxerga aqui. Vem cá, vem cá. Caramba, que palhaçada. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá, vai lá, só pra ajudar. Pra ajudar, gente. Falta de respeito aí, guardiã. Ah. Pede, 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 pede pro alienígena levantar. Tem que falar na língua dele. Ah. É novo ou não? O alienígena... Ele tá engraçado, esse alienígena. Pede pra ele levantar. Ixi. É, se não tivesse formado na estácia, eu falaria mais fluente. Pergunta o que ele veio fazer aqui. Ele tá falando que veio destruir a terra. Ele veio destruir a terra. rindo, né? Não, é rindo. Vai acabar rindo assim. Pergunta quantas naves ele veio aqui. Deve ser engraçado. Não, ele não consegue falar na outra língua. Quantas naves? Mais de dez. Mais de dez. peraí, ó, o guardião. Porra, que merda isso aí. Pede pra alienígena sentar aí. É. Pronto. Obrigado. Não, tem que ver isso aí, cara. Senta aí. É, tem que segurar três já. Ah, não, não, tá quatro. Quatro mesmo? É. Só você me escuta. O que foi? Olha lá. O que foi? Cinco. Aqui em cima. Hoje é seu dia. Você escutou? O que foi? O que é? Eu escutei, não. O que é? Eu não sei. Alguém só falando que... Eu não ouvi nada, não. Tem sim, você que falou, né? Eu não. Cuidado com a pessoa do seu lado. Não sou eu, não. Você tá olhando pra mim. Qual que é seu nome? Thaís. Tá ouvindo? Tô. Thaís, eu escutinho. Thaís, tá ouvindo mesmo? Foi você que falou. Não foi. Você tava olhando pra mim, não fui eu, não? Hoje é seu dia, Thaís. Para, não. Eu trabalho aqui, já passou das dez, não pode ficar dando tanta risada assim. Não, é, meu dia, eu tenho medo. Senão a gente tem que fechar. Aqui em cima, Thaís. Falou o nome dela. Falaram o nome dela. Falaram o nome dela? Não, mas ninguém tá falando nada. Foi sim, eu tenho medo. Não, mas ninguém tá falando. Cuidado com o André. Tá escutando? Não. Vai buscar, vem buscar. Vai te buscar? É o alienígena, eu acho. Ó, tá brava. A sua hora chegou. Foi você sim? Não foi. Não foi? Foi sim. Não foi. Eu vi sua boca mexendo. Sai de perto dela. Aí, ó. Não fui eu, não. Ó, tá puta aqui, ó. Perfeito. Já passou das dez, por favor. É, pessoal. Aí, ó. Eu passei dando a bronca já, mas ninguém me ouviu. É, peraí, Sani. É seis, já. Já tá no set. Cagaram, cagaram pra ela. Caralho. Cadê a galeta? A galeta? Ô, guardião, vem cá, vem cá. Volta aí. Vem pra cá, ó. Volta aqui, guardiã. Cuidado com a galinha. Volta aqui, ó. Eu tô com a sua família. É oito? Eu tô com a sua família. Vem pra cá, vem pra cá. Senta aqui, ó. Senta aí. O que que aconteceu? Tô de olho no meu marido. Cadê? Cadê o marido? Você tá ali. O que que foi? Porque falaram que tá de olho nele. Tá de olho nele. Edu, aqui, ó. O que que você tá... Não, é oito? Tá passando mal. Calma aí, ó. O que aconteceu? Dor nas costas. Nossa, cresceu. Peraí. É nove, é nove. Ah, nasceu agora. Estourou a bolsa. Estourou, estourou, estourou. Nasceu, nasceu. Pega, 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 pega. Pega aqui, ó. Nasceu o filho aqui, ó. Pega aqui, pega, pega. Aí, 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 aí. Aqui, ó, nasceu. Nasceu, nasceu. Nasceu, calma. Aí, agora calma. Ah, caramba. Isso. Nossa. Protege. 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 Oh. Melhorou. Tá melhor? Do calor. Calor. Cadê os guardiões? Voltaram. Tá sentado, já. Ela tá puta da vida, tá brava, que tão obeliscada. Cadê o outro? Ele ali tá bravo ali. Alto palhaçada, viu? Palhaçada. Cuidado. Aqui, ó. Só juntar vocês ali. E... Ih, fez xixi aí. Isso. Aí, junta ali você. Isso. Junta você também, moça. Você também pra cá. Isso. Ih, fez cocô. Isso. Nossa. Aqui em cima. Cuidado. Com seu marido. Eu vim te levar. Vamos subir mais um aqui ou não? Então, vambora, vai. Joga a bomba lá, senhora. Bomba, senito. Comenta. Vai. Cuidado com a bomba. Pessoal, não para de rir, né? Olha lá, já acabou as multas dela ali. Puta merda. Tá brava, né? Tô do seu lado. Coitadinho. Cuida aí, hein, meu. Acerta a cadeirinha ali, ó. Dela ali. Encosta pra trás. Isso. Encosta aí. Olhem pra mim. Encosta aí lá atrás. Verso pra frente. Eu sempre carrego uma bomba hipnótica. Essa bomba hipnótica, quando ela estoura, quando ela estoura, vocês voltam pra aquele incrível estado da hipnose, que é tão bom. E essa granada, na verdade, é uma granada hipnótica. Tá aqui na minha mão. Vou tirar o pininho aqui, ó. Arremesso. Uma salva de palmas pra galera!